Estamos de volta, você ligado com a gente nos canais ESPN, com Grêmio e Goiânia. Um dos jogos que movimentam hoje a fase oitava de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior em São José do Rio Preto. Quem será o adversário do Botafogo de Ribeirão Preto? Será o Grêmio? Será o Goiânia? Botafogo já eliminou o Fluminense, já está lá, já está classificado, já está na fase quartas de final. Palmeiras e Vitória já tem um confronto definido na fase quartas de final. A Rigildene acerta o seu cronômetro, autoriza. A bola está rolando para 45 minutos. Autorizado. Aí vem o Júnior com ela, pé esquerdo. Gol! Gabriel, copo, cabalão! Comemora o Júnior como se fosse com as mãos. Coloca essa bola na gaveta, no ângulo superior direito, no gol do Polaco. Perfeita, perfeita a cobrança no canto da barreira. Como ameaçou ali para o pé direito o Caio, queria ter uma confusão na cabeça do goleiro. Será que essa bola vem no meu canto? Será que a bola vai no outro canto? Olha o Júnior, a bola passa por cima da barreira, vai descendo, descendo, descendo. Vai no ângulo, um para o Grêmio, zero para o Goiânia. Saiu com o direito a beijinho e tudo. Falou, vem aqui, vem aqui que eu vou mostrar o core. Mostra o coração, manda beijinho, comemora. Coloca o Grêmio na frente em São José do Rio Preto. Ele bateu muito bem, bateu por fora da barreira. Só ficou um mesmo. Raul para fazer a cobrança de falta, vem o Grêmio. Bola levantada, tirou do goleiro, vai entrar. Gol do Grêmio! A bola na cabeça do Luiz Felipe. O goleirão ficou vendido no meio do caminho, o Vico ainda foi para conferir. Olha como o goleiro sai, essa bola sai do goleiro. Luiz Felipe mete a cabeça, a bola explodiu no próprio zagueiro. Bateu no zagueiro, bateu no Ramos e entrou. Mais uma vez, imagem recuperada para você. Luiz Felipe cabeceia. A bola bate na perna esquerda do Ramos. A comunicação falhou geral, porque o Ramos até se encolheu, porque o goleiro estava saindo. Ele se encolheu para evitar uma trombada com o goleiro. O Luiz Felipe tocou, sai para comemorar com o Raul. Dois para o Grêmio, zero para o Goiânia. E a batida de bola do Raul de novo. O Raul tomou cartão no lance seguinte, Cladinho. Aí vem a equipe do Grêmio na bola tocada por dentro. Pode pintar mais um, tá aí! Gol! Beijo para você! Do Grêmio! Do Thay! Mandou um beijo, acelerou a jogada, chegou. É muito agudo. Olha como o Tilica, de bate pronto. Luiz Felipe fez bem a parede, fez bem a proteção. O Thay acelerou a jogada, não deu tempo para a cobertura. O Grêmio vai definindo a vaga, a fase quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Jogada muito bem trabalhada pela equipe do Grêmio. O Tilica fazendo o passe para o Luiz Felipe. Essa parede funcionando. E o Thay entrando em diagonal, né? Diferentemente da movimentação do Vico, né? Que o Vico, ele buscava mais o lado do campo. O Thay entrando em diagonal. Sai jogando o Grêmio lá na canhota. Partiu o Thay. Aí vem o sul-africano na jogada pela canhota. Toca por dentro, Tontini. Pé direito para mais um. Gol! É do Grêmio. O tricolor gaúcho. Aí o Luiz Felipe faz aquele tradicional gesto de saizica. Um, dois, três, quatro para o Grêmio, zero para o Goiânia. Passagem de forma maiúscula, fase quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Para matar o jogo em São José do Rio Preto. Aí o Tontini teve tempo de se movimentar, atirar naquela velocidade. Dois para acompanhar o Thay. Não conseguiram acompanhar, tirar do goleiro e colocar essa bola para as redes. Jogada muito bonita. A velocidade do Thay, impressionante, né? É que tem jogador que corre e não pensa. É o Thay não. O Thay dá para você perceber aí que ele corre e pensa, né? Por favor. Chamar do bolso. Não tem problema nenhum. Vai para o bolso, não tem problema nenhum. Olha a bola de longe. Golaço! Golaço do Goiânia! Para se despedir da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Olha como... Olha para a bola. Chega o Bruno, passa ali o zagueirão. E a bola vai na gaveta. Voa para ela o grite. Não chega. Deu um tapinha, mas insuficiente para impedir. E o Bruno deixa a sua marca na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Para se despedir, o Goiânia da Copinha. Com o Grêmio vencendo o jogo. Três para o Grêmio. Um para o Goiânia. E o Bruno, volante. Aquele pega, pega, pega. Diminui, marca. Para se despedir da Copa São Paulo, deixando a sua marca. Termina o jogo em São José do Rio Preto. Três para o Grêmio. Um para o Goiânia. O Grêmio terá como adversário a equipe do Botafogo e do Ribeirão Preto na fase quartas de final.